Por que integrar? Bom, numa perspectiva mais ampla, nós podemos afirmar que integrar é a ideia de Deus, né? E que ideia mais linda! E, no âmbito profissional, a FEBAB, ao promover o Congresso Integrar, cumpre com o seu principal objetivo, que é congregar as associações de bibliotecários, os cientistas da informação, e promover também o diálogo entre as áreas das bibliotecas, arquivos e museus. A interação dessas três áreas abre diversas possibilidades, tanto para o profissional da informação, como para o público. E, por quê? Integrar conhecimento, experiência, com o espírito colaborativo nessas áreas é fundamental. Obrigado.